Salve galera da EBTV, Kaique Merales na parada e hoje eu trouxe aqui nada mais nada menos Júlio Gorila, satisfação irmão, foi de prazer aí, beleza, bom vocês já conhecem ele, já teve alguns vídeos aqui no canal, mas hoje ele é um dos novos integrantes do time e eu tenho finalização para competir e hoje vai estar cortando Posso fazer uma pergunta? Faltam quantos dias para essa competição? Três né? Pô Júlio, falta quatro dias, hoje é quarta né? Quinta, sexta, sábado, não, três dias Último dia não conta também né? E Mr. Minas né? Que você vai? Mr. Minas, tô aí bem ansioso cara Categoria do que? 85 ou 90? Então eu e o Marques a gente tá decidindo aí né? Se vai na 85 ou 90, hoje eu tô com 88 quilos Então vai depender aí até amanhã, então a gente tá decidindo né? Até pra entrar com o carb up Mas tá se sentindo bem? Tá tranquilo? Hoje eu tô um pouco, já me senti um pouco depletado né? E amanhã provavelmente a gente vai zerar o carb, então É, aí é sofrência, aí é sofrência, só quem aguenta Bom galera, falando no Marcos, pra quem não conhece, Marcos Araújo, o famoso predador É o meu novo coach, ele tá cuidando agora das minhas finalizações Juntamente em parceria com o Maurício Madeiros que é o treinador, é o que cuida do treino Então eu tenho o treinador e eu tenho o coach E ele tá vindo aí agora, pra tá dando uma avaliada no físico E tá puxando o treino de dorsal hoje, porque ele me ligou e falou Caicão, essa dorsal tá retida né? Então vamos secar ela, então nós vamos secar essa dorsal E quem vai puxar o treino vai ser eu, vamos ver se ele vai aguentar Ô louca, agora vai Salve irmão, fala irmão, como é que cê tá? Boa Beleza? Boa Tranquilo, salão Salve galera E aí irmão, vamos puxar o treino hoje? Vamos ver suas costas né, tirar um pouco da água que ainda tem aí Tem a parte da lombar né, a gente viu nas fotos hoje Vai ter que acertar né É gorda essa porra, um dia que come porcaria a pele fica dessa doceira parecendo um crocodilo É ó, cheio de melo pra Bora lá, pra cima Vem cá, vambora As primeiras é aquecimento Aqui ó, na curva mesmo Vocês vão fechando o cotovelo, segura na frente Segura um dois segundos e solta Mas a primeira é aquecimento, pode ir de boa A primeira é a segunda, aquecimento, fechou? Fecha o cotovelo O que é que eu vou fazer agora? 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 Brilha, corpo mais certo É o carretão? Isso Fecha o cotovelo Boa Você sabe que o corpo mais certo, você tem que achar agora É diferente do que o pessoal faz, o corpo um pouco inclinado descer no peito Nesse objetivo, a barra não é encostar no peito É o corpo reto, a barra vem aqui na frente Fechando o cotovelo A gente vai fazer isso aqui nas costas A gente faz aquele formato da borboleta aqui embaixo Você sentiu bem aqui, não foi, Júlio? Na parte superior das costas Boa Vamos lá? Olha aqui aqui Reto, corpo reto, beleza? Barra, um palmo na frente do peito Fecha um pouco, fecha mais a pegada É, let's go Fecha mais Fica fechando o que puder O que mais fechar, melhor Como quando está precisando fechar um pouco de água nas costas O período de intervalo dele vai ser de 20 a 30 segundos Praticamente não vai ter descanso Um terminou entre o outro E com o máximo de carga 110% da carga máxima Então ele vai falhar uns 10, 12 normalmente E eu vou estar ajudando Mas sempre procurar a execução perfeita Executar a técnica perfeita do movimento Um pouco mais alto Eu vou empolgando Eu vou empolgando Segurar Bebe aí, tem que descanso Agora estica totalmente, relaxou, solta. Pode aumentar a carvalho. Sempre com progressão de carga, então a gente vai estar sempre aumentando. Tá, diminuindo repetição, né? É até a falha, a gente não vai contar. Isso aí. Você vai fechar? Ainda que chegou embaixo, fechou, segura uns 2 segundos pelo menos, beleza? Aí solta. Trinta os pontos lá bem em cima. Pra fazer isso tá pesado, tá? Então vamos diminuir. Vamos tentar, vamos tentar, vai. Vai chorar, monstro. Segura. Solta, volta devagar, nice day. Boa. Boa. 1, 2, solta. 1, 2, solta. Fecha o cotovelo. O objetivo é fechar o cotovelo. Isso. 1, 2, solta. Boa. 1, 2, solta. 1, 2, solta. Bora. 1, 2, solta. 1, 2, solta. Fecha o cotovelo, mostra, fecha o cotovelo, isso é louco, não quer que a gente vai diminuir um pouco, porque ele tá com o carbono muito baixo, nessa fase ele fica muito desprezado, a partir de sexta-feira o pique dele começa a melhorar um pouco, ele vai carvar pesado. Fecha o cotovelo, irmão, vira lá na frente a barra, vamos. Fecha o cotovelo, barra lá na frente, bora, 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 eu não tolo por causa, eu fecha o cotovelo, fecha o cotovelo. Fecha, fecha, fecha. Seguiu. Jogar a penda é fácil. Sem que tal movimento certinho é o que é difícil, e eles estão usando 110% da carga, não é pouca coisa. Eles estão falhando em 12, no máximo 13, né, irmão? O que? Repetições? Atrassem. Chegar até a falha é outra coisa. Canção muito mais. Bora bichão! Mais fechado, mais fechado a barra. Mais fechado a barra. Mais fechado, mais fechado. Fecha tudo bem. Segura. Um, dois. Um, dois. Soco. Vamos, vamos. Um, dois. Bora. Vai o máximo, vai. E aí irmão, você não quer ganhar? Tá falecendo não, mano. Fecha o cotovelo. Fecha o cotovelo. Fecha o cotovelo, vai. Isso. Boa. Boa, goleiro. Aqui eles fizeram duas de aquecimento, pouco peso. Aí as outras quatro com progressão de carga, aumentando aos poucos. O Kaique não tá conseguindo aumentar muito, como eu falei, ele tá um pouco depredado por causa da finalização. Mas o gorila tá em off, então vamos arrebentar. Vai, monstro. É só eu que me foda. É só eu posso ir filmando. Existenciamento. Fecha o cotobeu Segura, segura Mas é um murilo lá mesmo, olha o tamanho do cara O que você toma? O café da manhã Aveia, muita aveia Olha o murilo aqui, se liga Olha a carga do monstro Zerar, irmão? Bora brigar? Se ligaram porque o apelido do cara é guri lá, né? Essa foi a melhor Tá pega O bichão zerou a máquina, mano Cê é louco Vai cair? Bora cair Não cair aqui, não cair aqui Não, 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 negativo Bora Rebenta Vamos, vamos, vamos Então vem com o monstro Mostra que largou a bermuda Vai agar essa porra agora Você não vai cair lá da puta Vai 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 Bora Bora Porra Não é que ele largou a bermuda mesmo? Isso mesmo, hein? Agora foi bom, hein? Esse aqui ele vai puxar bem embaixo no umbigo Segurando dois segundos Por que você não faz que nem o Charles Glass? Você ainda coloca um halterre e os caras sentem em cima do halterre, ganhou? Halterre? É, aí os caras sentem em cima do halterre, aí fica puxando aqui embaixo Só que aí já vai pegar mais pra cima, né? Não, pega embaixo Você puxa embaixo Vai puxar embaixo Vamos experimentar Aí, galera O carro tá baixo Finalizando 13 litrão hoje pra dentro Os bichão querendo matar aqui no trem Isso é louco, velho Os caras foram que eu tava mentindo, né, Matheus? Ele tá mentindo, vai querer de grávida Agora nós tá vindo na fibra, velho Então, essa técnica aqui, ó Como a gente vai aprendendo sempre um com o outro Essa aqui é o gorila que me ensinou E terminando ele vai explicar um pouco pra vocês Puxa mais Estica o ombro e puxa Pessoal não presta atenção, mas no treino de costas Esse movimento do ombro De relaxar bem esse capo e puxar Que vai fazer o trabalho na do sal Que vai ajudar a caroçar Bora lá, amigo Boa, velho, velho 20 segundos, você consegue já boi? Vamos lá. Vai, Kaique. Já deu seu descanso, mano. Bora, bora, bora. Quando eu crescer, eu quero ter um dorsal. Segura. Vai. Volta. Volta, mano. Você quer ganhar ou não quer? Pegar o boneco dourado ou não quer? Vai ficar enrolando? Vai dar um de mole agora, caralho? Vai. 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 É, mano. O bagulho tá louco, hein? Foda. Não é fácil não ficar sem descansar assim. É embaçado. Não, pra costas ele é especialista, velho. Ele é bom. O moleque entende pra caralho. É a mesma coisa que eu acho que estou fazendo. Vai. 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 Fui, fui, fui. Vai cair, bora. É o sangue, é o coração. Quando o corpo não tá respondendo, é o coração que vai. Bora, vamos. Porra, vai. Vai, para não, para não, precisa aguentar mais. Morreu. O último, e esse agora, é um treino de bisete. Onde aqui eles vão fazer puxada nas costas e rimada curvada com a barra. Olhando para frente, irmão. Fechou? Estica totalmente o ombro e puxa tudo. Bora. Baixa mais, vai. Desce, solta devagar. Ele senta devagar, olha para frente. Vai. Encosta no abdômen, bora. Puxa, vai encostar no abdômen. Bora. Vamos. E na estabilha na fibra não tá, porra. Desce, solta devagar. Segura. Segura. Vamos, 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 vamos. Baixa, pega a barra. Vai. E embaixo, vai. Fio, não tem boi não, mano. O Marques é foda. Bora, mano. Foda-se. Ô, gorila. Ô, gorila. O cara que falou pra ver o que tá debaixão. Carbo, e aí? Foda-se. Foda-se. Sim, vira. Me fodi, me fodi. Bora. 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 Bora, vai. Tá errando demais, Kaique. Bora, mano. Vamos, pô. Vai. 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 Bora, irmão. Bora. 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 É tudo. Bora, bora. Vamos. Bora. Vai. 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 Para não. Vamos. É tudo. Vai, Kaique. Tá bem, irmão? Tá mais branco do que o normal? Tá pegando. Parecendo o Lasparzinho. É o... vai. Me ajuda a vencer. 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 Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Deixa no abdômen essa coisa, vamos, 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 vai, puxa. O Gorilla tem off, ele ainda tem gás, ele vai fazendo mais uma remada. Já o Kaique, já deu pra ele, tá ótimo, ele só vai fazer o encolhimento. Coloca o cavalo aqui, vão arrebentar, tem uns pezinhos ali pra você no, pra fazer o encolhimento. Vai ter quanto ali? Uns 80kg tem a linha, irmão. Vamos tentar brincar, né? Vamos ver se dá. Se minha mão aguentar, eu devia ter trazido o strap. Tá bem? 12. Bora lá, fazer o encolhimento, bora lá. Bora, irmão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, então é isso aí, Gorila. Seja bem-vindo ao time MTV. É um prazer, galera. Vai ter várias oportunidades aí de a gente estar treinando junto. Quem sabe o que vai estar competindo, se preparando junto. Está competindo um overall também. Que a gente é capitão diferente. E é isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. Cadê o Marcos? Cadê o Marcos? Cadê o Predador? Conta ele pra dar tchau. Bija, porra. Larga do meu pé um segundo. É, dá tchau pra galera aí. E aí, galera. Salve. Espero que vocês tenham gostado do treino dos meninos. Kaique, gostou? Gostei, irmão. Gostou mesmo? Foi. Muito bom. Você pensou que eu estava passando mal, irmão? Uma cara de enjoado, sei lá. Ah, irmão. Você está ligado? Eu estou meio debilitado. Finalizando, a gente fica um pouquinho, né? O Gurira, ele falou que está delibitado. E aí? Eu acho que não tem essa não, velho. Quem quer, faz. Você acha que está tão delibitado assim? Não dá pra treinar não, Kaique? E aí? Foda-se. Foda-se. Tem que treinar. Foda-se o padrão. Foda-se o padrão. Eu queria agradecer a Ebi. Tive a oportunidade de estar chamando a gente pra gravar. E pela oportunidade de estar treinando esses monstros, né? Galera incrível. Kaique, meu atleta. Gurira, meu irmão de palco. Esse cara aqui é foda. É isso aí, galera. E vamos agradecer também a Academia do Ale. Essa aqui é a Academia Bodybuilder. É a academia focada mais no bodybuilder. O cara é atleta, conhece do mundo. E sempre está disposto a ajudar todos os atletas que vêm em cola aqui. Ele não cobre de atleta. O pessoal vem aqui e dá dica. O que ele puder ajudar, ele ajuda. Fechou? É isso aí, galera. E aí E aí E aí E aí E aí